Salve rapaz, voltando a gravar depois da eliminação do jogo do Brasil, né, ficamos aí sem vídeo sábado e domingo, confesso pra vocês que a eliminação do Brasil mexeu muito comigo, fiquei muito triste, mano, muito triste mesmo, muito mais do que 2018, porque essa seleção nossa era boa demais, eu acho que a gente poderia pelo menos pegar uma semifinal. Na semifinal eu acho que tudo poderia rolar, tá, porque ou seria Argentina ou Holanda, mas cara, dá pra ter passado aí pelo menos uma semifinal e cara, me pegou, acho que muita gente ficou triste, né, geralzona aí ficou pra baixo e no fim eu acabei não gravando o vídeo sábado nem domingo, pra domingo, né, mas agora voltamos ao normal, já tô mais feliz, né, já tô mais alegre aí, apesar desse baque da Copa do Mundo, triste, mas fazer o que, né, rapaziada, só uma seleção pode ganhar, Copa do Mundo é um bagulho realmente muito difícil, porque não basta você ter uma seleção boa, você tem que ser perfeito, né, o Brasil tava bem até na partida, tentando vencer a Croácia lá, eles estavam bem fechadinhos, mas um deslize do Brasil custou muito caro, então, mano, Copa do Mundo tem que ser perfeito, tá, a gente vai continuar nossa história, vamos continuar com os vídeos normal e daqui a quatro anos a gente vai voltar com tudo aí, uma nova Copa do Mundo e espero que seja a Copa do Mundo ex, né, tem muita gente que tá aqui no canal que nunca viu o Brasil ser campeão, então, cara, é uma sensação, tipo, absurda, eu vi 2002, é, 94 era muito pequenininho, nem conta, porque eu não lembro, né, mas 2002 eu vivi e, sei lá, eu queria que isso acontecesse pra galera sentir essa energia de conquistar uma Copa do Mundo que realmente é fantástico, tá, vamos pra cima, rapaziada, daqui a quatro anos o Brasil volta com tudo, né, e sobre a nossa carreira é o seguinte, né, até triste ver aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, parece até ir no dia do estilo, né, que o nosso último jogo do modo carreira aqui, antes da Copa do Mundo, antes do jogo do Brasil oficial, real, lá da Copa do Mundo que a gente perdeu, foi contra a Croácia, a gente meteu 3x2, a gente fez um hat-trick, mas na vida real o Brasil acabou perdendo, né, triste, triste, e vamos ver o nosso calendário? Ah, outra perguntinha, né, pra quem vocês estão torcendo agora? Minha torcida é pra Marrocos, pra fazer história mesmo, se não for Marrocos, pô, complicado, mano, se não for Marrocos, eu não quero a França, porque a França já ganhou, tem ganhado muito, a Argentina, pô, complicado torcer pra Argentina, apesar de eu gostar muito do Messi, ver o Messi sendo campeão seria legal, mas, pô, Argentina, tá ligado, Croácia ganhou do Brasil, acho que, mano, tem que ser Marrocos, tem que ser Marrocos, não sei, pra mim tem que ser Marrocos, ó, a parada boa é que temos aqui, né, Borussia Dortmund, a gente vai estrear na Liga dos Campeões, mas antes temos um jogo aqui pelo Campeonato Espanhol contra o Celta Vigo, e pra mostrar pra vocês como a gente começou realmente voando, aqui no modo, no Real Madrid, né, a gente tem 3 partidas oficiais, 5 gols e 2 assistências, e olha aqui o maledito Sosa, né, que jogou na, bateu no, no, ficou tentando pegar o Anthony lá na partida, mano, esse cara tá aqui também, agora tudo me traz a Croácia na cabeça, mas, enfim, a gente é destaque do time, né, mano, vai deixando o like já, tá, rapaziada, se inscreva no canal, se você não tá inscrito, estamos chegando no finalzinho do ano, ano que vem a gente vai ter muito mais conteúdo também, vamos continuar mil, nada vai parar e temos até atividades pra fazer aqui, ó, gol da vitória, né, vamos dividir os créditos sempre, e aqui a gente tem mais uma paradinha pra fazer, colabore com o artista para criar um livro, 50k, mano, pô, vou falar pra vocês, a gente tá milionário, né, a gente tá milionário, então, ó, a gente ganhou mais 50k, agora ganhar 50k pra gente é muita grana, mas pra gente é só mais um, um dinheirinho que entrou ali, porque, mano, a gente tá ganhando muita grana aqui no Real Madrid, então vamos em busca aqui de mais uma vitória contra o Celta Vigo, um aquecimento pro jogo contra o Borussia Dortmund pela Liga dos Campeões, e time completinho, ó que lindo que tá esse time, e já tá valendo, rapazes, o Celta sai com a bola, vamos lá, cada vez a gente mais acostumando a jogar aqui de SA no Real Madrid, e fazendo um trio maravilhoso com o Rodrigo e o Vini Jr., Celta já tentando dar aqui o primeiro ataque, boa, quem sabe já rola um contra-ataque, bolão do Vini, bolão do Vini, se manda o camisa 10, botou na frente, ganhou, pode bater, bateu cruzado, um gol, e tem até mortal, que arrancada linda, mano, que arrancada fantástica, e o goleiro deixou a perna, né, pra pegar a gente, ó o goleiro safado, ó, eu vou falar pra vocês, o goleiro foi bem, tá, ele tentou fechar ali, ele foi rápido, mas não teve jeito, o camisa 10 já marca o primeiro, já vamos lá, vamos pra cima, já começando marcando, o Real Madrid esperto na partida, linda jogada, já o Rodrigo, Rodrigo, o que você vai fazer, Rodrigo? Tocou pra gente, opa, vai, tenta de cabeça, que isso, eu tentei driblar ali, não era a melhor jogada, hum, bola nas costas do Ricardo, e que bolão, cortou, cara, eu me posicionei lá na frente, será que chega? Rapaz, que isso, ai, mano, o goleiro salvou, rapaz, que tapinha por cima de mestre, mano, Celote só fica de olho ali, ó, escanteio, vai voltar pra gente, fazer o passe aqui, boa bola, Godz, Rodrigo, bateu, cruzado, golaço, o trio tá onde mais, rapaz, que trio é esse, como a gente tocou bem, a bola chega no Rodrigo, ele bateu cruzado no ângulo, velho, não tava fácil bater onde ele bateu ali, mas ó, o Rodrigo é brabo, mano, joga muita bola, vai dar espaço aqui, filho, a gente vai deixar pra trás, ó, deram espaço, se deixar ele faz mais um, volta na frente, bateu, gol, o Real Madrid, a março, Celta, 30 minutos, 3 a 0, tem dancinha, tem dancinha, pode vir que tem dancinha, mano, eles tão dando espaço, pro Lucas, que é fatal, quem acompanha a série sabe, quando o time deixa ele assim livre pra correr, esquece, e a gente tá batendo muito bem na bola, paulada, cruzada, 3 a 0, olha, pode vir uma goleada monstra, se o time continuar nessa pegada, e o Celta ficar frouxo assim na marcação, vai vir goleada, deixa eu ver, ele deu um tapa aqui, a gente vai tentar brigar, pulei muito alto, a gente pula bem, cara, a gente tem uma impulsão gigantesca, o cabeceio não é boa, mas a impulsão é boa, outro a menin, devolvindo o vinho, olha como o time troca passe, que isso, boa, cruzamento, rapaz, que jogada rápida do time, escanteio pro Real, bola lá no meio da área, pegou o goleiro, primeiro tempo saindo tudo certinho aqui, a gente ganhando, fazendo gol, o artilheiro do Real Madrid, e já vamos pro segundo tempo, bola rolando, bora Real, boa bola pra ele, já, nossa, tocou atrás do Rodrigo, bateu pra fora, confesso que eu tentei tocar pro Vini Jr., mas a bola foi no Rodrigo, escapamos aqui já de mais um, vai levando, vindo pra ponta, levou, nossa, na hora que eu fazer o passo, escanteio, escanteio pro Real Madrid, saiu o Vini Jr., tentou o Asensio, cruzamento no meio da área, nossa, mais um cruzamento, entrega aí de mão, beijada pro goleiro, que perigo, o Hinaldo, o Hinaldo, tocou atrás dele a torre, Real Madrid agora dá uma sossegada, né, fica só cercando aqui, que bolão, boa, final de partida, grande vitória do Real, né, tirou o pé completamente no segundo tempo, mas o primeiro foi realmente muito forte, melhor da partida, mais um prêmiozinho individual pra gente, ótimo, e agora é hora de concentrar, porque temos Champions, eu não sei se vocês lembram, na Champions passada a gente foi eliminado pelo Real Madrid, nas quartas, porém nas oitavas a gente destruiu um time alemão, chamado Bayern de Munique, agora a gente vai jogar contra o Borussia Dortmund, será que a gente vai bagunçar o Borussia Dortmund também? Então aqui é o nosso grupo, até falei pra vocês no vídeo passado, que o nosso grupo não tá tão molezinha não, claro que o nosso time tem a obrigação de passar em primeiro, porque é o Real Madrid, mas tem times aqui bem interessantes, todos eles, né, Borussia Dortmund, Porto e Galatasaray, o Porto inclusive a gente já bateu lá no Campeonato Português, agora Borussia Dortmund, Galatasaray são times também legais, então é um grupo bem equilibrado, tanto é que pra mim a segunda posição tá em aberta, a primeira posição tem que ser o Real Madrid pela força, mas a segunda posição completamente aberta entre os times aí, então bora de estreia contra o Borussão, tá, o jogo vai ser no Santiago Bernabéu, time do Borussia Dortmund com o ADM na frente, que é um excelente jogador, tem o Soler que é bom também, McKinney tá aqui no Borussia, jogador dos Estados Unidos, é bom, Camará, Pelegrini, o Smith do Arsenal, o Smith, Rowe, Rincapie também ali, é excelente jogador adequador, Xu, Benzebein e Wagner na direita, mano, esse é um time bem legal, bem legal mesmo, tá, o nosso time vocês já estão ligados, vamos ver o que vai rolar aí entre Real Madrid e Borussão, e a bola já tá rolando, vamos lá, Real Madrid sai com ela, como é bom jogar de novo a Champions, lembrando, que a última Champions a gente foi o grande artilheiro com 15 gols, jogando pelo Benfica, o Vinicius já tentando uma bola por cima, bora pressionar o goleirão, bora pressionar o goleirão, hum, que jogada, DM carregando, quem vai fechar, que isso, drivão, cortou, que isso, mano, ia ser um golaço, ih, rapaz, o problema é esse contra-ataque, bota na frente o Lucas, puxa, bateu, pegou o goleiro, rapaz, o jogo começa pegando fogo, isso é Champions League, amigo, escanteio, quem vai no primeiro pau, uh, agora, gol, bastou, e o capitão marca, que isso, que sorte, o Real Madrid faz o primeiro, sorte que a bola sobrou para ele, gente, mano, o cara estava ali moscando, na cara do gol, moscando no bom sinal, estava ali no lugar certo, primeiro que já era, o goleiro saiu mal, o goleiro deles entregou a rapadura, saiu muito mal, o jogador que estava na trave, salvou no primeiro momento, e depois o Bastoni sozinho, sem goleiro, livre de marcação, faz, 1 a 0 para o Real, aqui ó, Vini Júnior, e Lucas, boa, a bola do Vini Júnior, a gente já dá um tapa na frente, faz a, corte para mim, calma, ô, caramba, errei, vai, voltou para o Vini Júnior, Rodrigo vai fazer, o Real Madrid é muito apelão, mano, o Real Madrid é muito apelão, quando eu erro, o outro me salva, eu fui fazer uma, uma gracinha ali, deu errado, mas deu certo para o time, Rodrigo faz 2 a 0, olha isso, eu fui driblar, o Wagner veio junto, mano, é muito forte, é muito forte, 2 a 0, falta perigosíssimo para o Borussia, acho que é o Soler que está na bola, chegou outra agora, vamos ver o que vai rolar, abate, ii, jogadinha ensaiada, acabaram errando, acabaram errando, boa, dominei mal a bola, dominei muito mal, cruzamento, tira, pressão, vai chegar sozinho, nossa, passou perto, passou muito perto, olha lá, mano, que bola que ele deu para o 17, Pelegrini, bateu bem até, esperando o Rodrigo da opção, a gente dribla aqui primeiro, vai ficar com o Rodrigo ainda, olha a sorte que eu estou, mano, boa, faz o gol, que bola, para fazer mais um, salvou o Butes, rapaz, botei o cara na cara, descanteio para o Real, vem a bola lá no primeiro pau, tio Ameni de novo, é o Rudger, que isso, mano, finalzinho de primeiro tempo, então, gente, 2x0, Bastoni, Rodrigo aqui, dando a vitória para o Real Madrid, Real Madrid jogando bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá, já bola para o Rodrigo correr, o Rodrigo volta na frente, adiantou demais, nossa, o jogador chegou rachando ele, descanteio, cruzamento no primeiro pau, tio Ameni, quase que ele vem no chute, estou sem, boa jogada no Vini, devolveu, vamos lá, de fora da área, muito forte, de novo Real, a gente já consegue dar um tapa aqui, reforço que chega para o elenco dos Reds, dá umas rodadas, achei uma boa contratação, Vilani, passa a minha latera, Pai, pelo amor de Deus, que isso, que isso, que isso é gol contra, ai, FIFA, FIFA, velho, isso aqui é FIFA, FIFA purinho, primeiro, mano, que goleiro horroroso, que goleiro horroroso, não, ele sabe o que é engraçado, eu fiquei pistola, mano, porque olha só, eu estava com a bola aqui, e esse lateral, simplesmente, ele não passou, não me deu a opção de passe para frente, eu queria que ele passasse por mim, para ele fazer o cruzamento, olha só o corredor que ele tem livre, ele não passou, ele ficou preso ali, não sei porquê, não sei porquê, ele não passou, ficou viajando, ai na hora que ele passa por mim, eu pensei que ele ia correr, e eu virei e fiz o passe, só que olha só como, o posicionamento do jogador dele mudou, e ele se esconde, atrás do marcador, e ai o passe saiu errado, eu fiquei, ah mano, não é possível, eu fiz o passe para esse maluco, e esse maluco se esconde atrás do marcador, e ai do nada, o camisa 2 manda a bola lá para o goleiro, e o nosso goleirão, simplesmente faz isso, ai meu Deus do céu, muito obrigado FIFA, muito obrigado, um gol bizarro, 3 a 0, Real Madrid ganha 10, 3 a 0, a gente já escapa do primeiro aqui, espera, ó, boa, o Rodrigo entendeu e passou, me deu opção de passe, lá vem o Rodrigo inclusive, toca atrás, levantadinho horrível, era um toquezinho por baixo, ixi, o Real Madrid vai pressionando, bota na frente, a bomba de esquerda na mão do goleiro, a gente faz a, opa, a gente vai para cima, vai Rodrigo, faz então, ah não, merecia, botamos o jogador para dançar, velho, entrou o Ossirren ali, primeira vez que ele entra jogando comigo, cruzamento, tentei cabecear, não deu, último ataque do jogo, será que o Borussia vai deixar o dele, não deu tempo, estreamos muito bem, aqui na Champions League, 3x0, festa no Santiago Bernabeu, vamos em busca do título, começamos bem, a gente não conseguiu marcar o jogador nosso, mas o Real Madrid estreia bem, sem passar muito perigo, jogando muita bola, e fazendo 3 pontos aqui na primeira rodada, o que é importante, para começar com o pé direito, só uma atualização para vocês, saiu aqui, o prêmio do melhor jogador do mês, da La Liga, do primeiro mês, e a gente estava entre os indicados, mas quem ganhou foi o Pereira, pensei que a gente ia levar essa de primeira aqui, mas está valendo, eu quero ficar de olho, quando a gente vai ter jogo contra o Barcelona, aí sim, enquanto o Barcelona, o negócio vai pegar fogo, até lá a gente vai se preparando, se preparando para o grande jogo, e o Real Madrid continua liderando aí, com 12 pontos, por enquanto 100%, e olha mano, olha que campanha, tudo bem que é bem início ainda, mas cara, 4 jogos, 0 derrotas, 0 empates, 11 gols marcados, não tomou nenhum, é o melhor ataque, melhor defesa da competição, que início, espetacular, acho que esse casamento, o Lucas e o Real Madrid, mano, está dando certo, tem tudo para dar mais certo ainda, durante a temporada, até o final da temporada, com os títulos, mas cara, por enquanto está sensacional, já vamos para o nosso, outro jogo aqui, time completinho, todo mundo descansadinho, vamos pegar agora o Getafe, fora de casa, bola rolando, vamos lá, é uma busca de mais 3 pontos, não é mesmo, aqui bola, hein mano, gol, o Gustavo Lano não acordou, a gente estava marcando, o Gustavo Lano estava longe, o início, surreal do Real Madrid, uma jogada linda, mano, olha a bola do Ricardo, olha como a gente domina, já tira do goleiro, e aí toma, cara, a gente, esse A está destruindo o Real Madrid, velho, deu muito certo, essa troca de posição, cara, mas muito certo, 1x0, é como se tivesse começado o jogo, já vencendo, né, mano, foi o primeiro ataque, no início do jogo, olha lá, vamos lá, vamos botar para frente essa bola, o Vini Jr. não está chegando não, tentei, deu certo, quase, quase que a gente vai mais um, ó o Rodrigo, vai Rodrigo, jogou atrás, time vai tabelando, agora está 1x0 no placar, já bota na frente, cruzamento, Gotze, pegou o goleiro, com a bola, o Vini Jr. esperando ele se mexer, se mexeu, passa aqui, boa jogada do Vini Jr., do Lucas e do Rodrigo, vai para cima, tem o teu passo, saiu bem o goleiro, o Vini Jr. vai brigar, a bola está ali vivinha, o juiz apita, por enquanto 1x0, o Real fazendo outro bom jogo, como esse time é bom, e já vamos para o segundo tempo, o Ricardo está viajando também, segunda bola que ele leva nas costas desse jogo, de uma forma, foi driblado, boa, Rúdia, boa jogada, o Getafe está fechadinho, não deixa o Real Madrid atacar, passa errado, roubamos, olha o Vini Jr., vai, vai para o gol, Vini, vai para o gol, Vini, vai para o gol, gol, é mais um do Real, 2x0, olha lá, baila Vini, baila Vini, a gente recupera ali, numa bobeada do zagueirão, toca para ele, o Vini Jr., três dedos, como ele sabe fazer muito bem, mandar de três dedos, 2x0, e agora tem substituição ali, mano, vai para cima, já passou pelo primeiro, como ele gosta, estou sozinho, mano, traz, tentou, tentou de calcanhar, não era para fazer isso não, pensei que ele ia chutar de letra, mano, eu fiz o comando aqui para fazer um chute de letra, mas ele mandou calcanhar, hum, que vacilo, lá vem ele de novo, lá vem ele de novo, a bomba, gol, o homem, simplesmente vai, destruindo na La Liga, é mais um, e mais uma vacilada, não pode vacilar com o Real Madrid, né Getafe, aí vocês pedem para tomar, o tapa na frente, ajeita, toma goleiro, uma bomba para não ter chance para o goleiro, olha como ele bate bem, gente, que bomba, não dava, podia ser o goleiro da Croácia, na vida real eu não ia pegar essa nunca, e a gente vai empilhando gols na La Liga, o que é ótimo, né gente, muito bom fazer gol, se deixar vem mais, o cara já veio nervoso, a gente já escapa dele, toca no once, o Henrique acabou de entrar, vem o Real Madrid, vai vir a tabela, ele toca no meio, puxa para a esquerda, nossa se faz, brigou o Barella, vou tentar ajudar aqui, roubamos aí, mais uma para destruir os caras, a gente está abusando, dá uma puxadinha, dá uma entortada no cara, que jogada, ah juiz, para, para juiz, deixa eu terminar minha jogada, pô, estava fazendo fila ali, quebrando a coluna dos caras, enfim, importantíssima vitória, mais uma partida, absurda desse cara aí, e do Real Madrid, o time por enquanto, está jogando um futebol, fantástico, chegamos a 15 pontos, o Atlético de Madrid, está atrás da gente, está seguindo a gente ali, a gente está, por enquanto, imbatível, imparável, tanto é que, deixa eu ver aqui, a gente é o artilheiro, já com 9 gols, o Volan tem 4, o Félix tem 4 também, mas cara, a gente está com 9, então assim, começamos realmente, em outro nível, esse campeonato espanhol, fazendo jus, a nossa contratação aí, de 340 milhões, a contratação mais cara da história, a gente está entregando isso em campo, o que é mais legal, vamos ver aqui, a gente tem o jogo contra o Almeria, em casa, nos próximos jogos, a gente vai ter Champions League, então está tudo certo, para a gente continuar voando, a nossa moral com o treinador, está lá em cima, só para vocês terem uma ideia, então bora para o jogo, time 100%, isso que é da hora, o time titularzinho, jogando todas bonitinho, os caras descansados, e a gente vai pegar aqui, o Almeria, dentro de casa, vamos lá, tentar mais um amasso, gente, vamos para cima, olha o Vini Jr, estou aqui Vini Jr, vamos voltar, time troca, passe, boa, a bola lá no lateral, ele devolve no Vini, vai pressão, vai pressão, vai pressão, vai, 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 ai mano, ele conseguiu fazer o passe, boa, Gotze, bolão para o Rodrigo, tentou o chute travado, boa, a bola, a gente aparece bem, já domina, botando na frente, se manda, faz o cruzamento, para o Vini Jr, ele é armando o chute, né mano, ele é armando já o chute, hum, que arrancada linda, deixou todo mundo para trás, o Bastoni vai chegando, mas está cansado o Bastoni, mano, ficou para trás o Bastoni, o Ricardo ficou olhando, vamos tomar, não, Cortuá salvou, ô, Ricardo Pereira, mano, aquele vacilo na marcação, não está no papel, Cortuá monstro, vamos ver se ele sai, estou pedindo a bola, estava sozinho, cara, saiu com a mão, não é um, né pô, a gente brigou e ganhou, mas essa bola era para descer ele com o pé, Boa bola, Ih, que arrancada a monstra, botou na frente, para fazer, o que foi isso? Mandei chutar e, que estranho, o que foi aquilo? Estou sem acreditar ainda, o que foi aquilo, eu mandei ele chutar normal, sei lá, deve ter apertado alguma coisa errada, sem querer nem eu sei o que eu apertei, mano, é, final de primeiro tempo, enquanto 0x0, não foi o Ramadri amassador que a gente conhece, a gente perdeu um gol também, que eu vou contar para vocês, mas vai que a gente tem segundo tempo ainda, bora em busca da vitória, como eles estão bem defensivos, Rodrigo já tenta que ele passa, ou a gente consegue escapar, não, marcou bem, marcou bem, tira o Rodrigo, a gente consegue já dominar, se manda, que isso, mano, para segurar o homem, para segurar o homem, que arrancada, vai fazer, nossa, o homem é o foguete, se ele gera rápido, bem fica, parece que ele está mais rápido ainda, que isso, que gol, que gol mano, e depois a calma para finalizar, que gol, que arrancada, gol histórico, mano, a arrancada foi linda, foi linda, foi absurda, a gente tem um tapa na frente, que parecia, coisa de outro mundo, que foguete, ele marca, o décimo gol dele em seis partidas, o foguete Lucas, só para vocês terem uma ideia, onde a gente pega a bola, a gente pega aqui na linha de defesa, e aqui ele já domina bem, botando na frente, tudo bem que, movimentação do FIFA, a perna passa por dentro da outra perna, mas ele faz um movimento, que bota a bola para frente, já sai aqui na velocidade insana, e estava fechando esse cara na gente, aqui eu dei um tapa na frente, olha como ele levanta a bola, parece que ele fica ainda mais rápido, que arrancada, ele dá um outro tapa aqui, com a bola já no ar, e tira o cara para bobo, comeu poeira aquele cara lá, ficou para trás, lindamente, e aí está fechando esse 27, de cima, aí ele já chega na frente, traz para o meio, e depois tira do goleiro, para fazer 1x0, uma arrancada, surreal, boa bola, ele já se manda, vai fazer, saiu bem o goleiro, não conseguiu ajeitar o corpo a tempo, o Vini recuperou, bateu, pegou para o Checo, escanteio, vamos tentar brigar, cabeçada, se joga o goleiro, salva mais uma, rapaz do céu, Real Madrid, ligadaço, escanteio de novo, vamos tentar brigar, pega de novo, que pressão, a gente está ganhando todas na cabeça, se vir aqui, a gente vai cabecear de novo, vai lá no meio, não foi para a gente, a cabeçada do zagueirão, ali com o nome gigante, vai para fora, o treinador botando de ponta esquerda agora, o Vini Júnior virou o SA, boa Vini, a gente já gira, sai da marcação, tem lá o Rodrigo do outro lado, vai Rodrigo, vai Rodrigo, gol, laço do Real Madrid, o trio é muito apelão, o Vini recuperou, a gente cruzou, e o Rodrigo fez, o trio funcionando, perfeitamente, que gol amigos, que gol, olha como a gente consegue escapar, faz o cruzamento, e aí o Rodrigo bate lindamente, uma paulada, dessa vez não teve Pacheco para pegar, vai passar aqui, está impedido, agora não dá para passar a patinão, vamos dar o tapa então, quem que vem? Tem o Vini Júnior no meio, vai Vini Júnior, nossa, gol, Vini Júnior fuzila, novamente o trio, tudo bem que o Rodrigo não participou desse lance especificamente, mas o Rodrigo fez o gol dele já nesse jogo, e mais uma linda arrancada nossa, um passo para o meio, o Vini Júnior solta a bomba, soltou a bomba, o Vini Júnior para fazer mais um, o Real Madrid vem amassando no segundo tempo, gol do trio, Lucas Rodrigo e Vini Júnior, agora o Vini Júnior foi descansar um pouquinho, final de partida, grande vitória, gigantesca vitória, o Real Madrid amassa de novo, rapaziada, e olha a nossa nota, 9.9, um gol dos assistentes, a gente simplesmente brilhou na partida de hoje, ainda assim não completamos o objetivo, não é mole esses objetivos aí, bom, vamos terminar o episódio aqui, na liderança da La Liga aqui, com 18 pontos, 17 gols marcados, 6 jogos, 6 vitórias, simplesmente voando, tá, mau desempenho do treinador, tá maluco, o treinador tá voando, ó o boato que surge, né, o Real Madrid simplesmente ganhando tudo, de 3 a 0, praticamente todos os jogos, os caras me vêm com esse papo, tá de sacanagem, a gente tá treinando legal também, próximo episódio, provavelmente a gente vai ter já, mais pontinhos de habilidades, pra botar, no Luquinha, e olhando aqui o calendário, no próximo vídeo, teremos mais Champions League, é isso apês, valeu aí, esse episódio foi épico, tá, foi épico, laços, arrancadas, maravilhosas, como a gente gosta, trio voando, tamo junto, e até mais.